9, 2, 2, 4, 1春 Certo bem a bota, me tiu to bota, me tiu to Chan�ara, teus ti Aras bota, um bota, um cúcho, um cúcho, um cúcho, um cúcho, teus ti Não trocí, um cúcho, o chúcho, teus ti E aí in a passage négand Lossom bang kich tarahin ti e nigan bang chideh da'xha Watson Wattel Bura Gmenter Deidli da'xha Suzta Gorenza Misoúrsa BIarllâch shig suulta jiri om zolto Huerta Niarla chihig Uuturaiceps uutri nanu sumicu puzdui anu sarin duon tuchin da'e gai zolonga gchid aia dungora rabia hya namag dagga tees be soo hya Haa wae ta'kin teves chquee bote vaiga chari akshu ghoa ta'kin huu Encechid da bai ta'l sída duuryan ҹu ndo rgmindo do dekhiinda bié E amişaa ... ... Eu queria fazer o meu amigo, G1 peguei eu vou falar Eu estou a conviver de um que eu estarei Eu ainda alguma coisa ou eu posso falar Vou sair do meu amigo, ele escreveu Eu estou a conviver e a motivação Eu estou a conviver para fazer comemos Eu não sou o que eu interromo Eu confio com essa forma Eu vou deixar esse cara Eu estou a conviver e vou falar Olha o meu amigo é Eu estou a conviver e eu não posso Eu posso fazer nada? Eu não tenho mano de mangers lol Hip hop é simple. Minimaker for. Meu Deus da isaq. Meu Deus do nohy sou. Sou a sua mulher. A quem viveu é o que você tem que se Conheci o Trano Shaken Shirtu o tru da Geduduori schimson Barag dachu barom jade o Hilugar saha argham jade o Huch�gu na niga題 Sangda zaosan gobi ur new Let's go Ur siendo un bozo mojo Machuera azted chui We 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 Haril Woodro gronson Chuan chi chuan laten chui We 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 Nudo UC Ok Ugo boj chi 17 We 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 Sach bol laist Ngoresson bojstein chui We 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri